Abertura Chama-se José Machado Coderniz, nasceu a 21 de Abril e salvou-lhe em 1926. Tem 92 anos e é natural aqui desta bonita freguesia da Ribeirinha. Mas lhe adianta. Mesmo aqui em frente, é? Ah, por isso eu quis gravar. Ah, já percebi, sim senhor. Oh, senhor José, o senhor é um de quantos irmãos? E nós quis que é pá, três. Foi um filho do dia 14, mas muito pequeno. Eipá, isto era muito disparado. Não havia mel, não havia nós. Havia tudo, havia educação e havia respeito. É melhor do que isto tudo, não é? É melhor do que isto tudo. E o que é que o senhor, portanto, estudou aqui, na Ribeirinha? Sempre na Ribeirinha. Trabalhava de ontem, saia fora, para a cidade, para aqui, para ali. E ia rolar-lhe todos. O que é que o senhor fazia? O que é que fazia? Qual era a sua profissão? A minha profissão, praticamente, acabou de carpinter. Meu pai é carpinteiro. Sim, senhor. Mas, irmãos, de caso, se todos foram carpinteiros, outra uma que nasceu a tomar passo de ferramanho. Mas, de vez, todos os carpinteiros. E ia... Diga, diga, diga. Isto é o seguinte. Meu pai, criou-te a família. Naquela tempo era apertado. Era. Muito apertado. É verdade. Meu pai, foi um trabalho muito. Para se juntar à família. E para criá-los, para educá-los. E para casá-los. E indo-se embarcar. E conseguiu ao seu fim. Ainda marcou a semana e ia morrer. É, homem. Isso aqui é um homem bem prevenido. É, isto já não há nem isso. Ficou quatro pessoas que marcaram na minha vida. Um, que... Foi o Solazardo. Foi o padre Simeons, aqui na Rourinha. Fui o meu pai. E fui o professor. As quatro pessoas que ele tem junto de cor. O Solazardo marcou pela positiva ou pela negativa? O Solazardo marcou-me foi o seguinte. Quando eu fui para a escola. E fui com seis anos para a escola. Já tinha um irmão lá. Eu vou-me passar pelo mal. E chegou lá e foi-me apresentar o professor. Nossa, o professor era o meu irmão. Para começar hoje, eu tinha seis anos. Eu vejo-se o professor. Ora, é mais de um passo de teita. Era um mar de rapazes. Eu não estou a perceber. Olha, mas foi daqueles. Tinha talvez uns 20 ou mais. Aqui no Mundo. Exatamente. E ele tinha uma mesa grande. Uma mesa toda. Uma mesa para cima da costa. E eu se despejava ali um coelho dos tremolos. E a gente todos a contar que ela contava mais. Ah. Era uma música. Tinha muita coisa a ver. Lá eu vinha a ver. Ao que ele viu que era mais relaxado, ele ia longe. Não dá. Já ficava em Ior. Mas lá... Era tipo uma... Era uma seleção que ele fazia através da contagem dos nossos. Para acompanhar a jogada. Exatamente. Acabava-se a cada jogada, a gente ia para uma cartilha, uma coisa grande. Chamava-se a cartilha João de Deixe. Letras gradas. Outra música. Com um pão de dois. Letra aquela. Ninguém sabia. E já conhecia as letras. Não sabia. Era as notórias. As palavras. Ela dizia. Ah. Ela dizia. Ah. E aí numa festa. Ah. Veio. Aquela culpa toda. Xau. Seu filho de um ano. Vamos dar-se a ficar. Já ficava muito atrás. Ela dizia. Melhor é isto. Tem que o tempo a. Para aprenderes outra vida. Porque não andaste para isso. Não era obrigatório na altura ir à escola? Não. Não era obrigatório ir-se à escola? Já se pegavam a muitas vezes na força. Não. Depois já passou-se a passar um escrito. O boi-me passou a ver umas pequenas gemelas. Não havia impostos como agora. Que isto agora está a te levar. Exatamente. E o sexo. O. Nasci-se era tonto. Os anos-se era todos os moitos. Vinha o Mar Amiense, que era o Espeitor. Vinha cá pescar o Zé. E eu estou-lhe lá a conversar. E eu sempre fui desde criança. Há até a sentir pessoas velhas a falar. Ou falar com outras coisas. E eu estava a chegar no meio do guarde. E a prestatação. E então. Uma pessoa dizia. Olha, o senhor sabe. As coisas estão assim. E eu vejo que aquelas que não vão andando. E vão-se pensando. Oh, é isso, moito. É isso, nunca é preciso. Mas se pode oborguer. O que sei. De 70, quando chegou à 4ª classe, eu tinha 4. Eipá. Pô, safado. Uma luz de baixo. E isto tem pilha baixo. É uma redução bem grande. Muito redução. Cada camada que pesava. O senhor foi um dos 4. Um dos 4. Passou de tudo de baixo. E tinha um irmão-meu. Já estava 2 anos lá. Na 2ª classe. E fui para o P10. E já. A banca levava para os 6 alunos. Entre sentar-se lá fora. O meu irmão-meu era muito rebelde. E se querer a brinquear. O professor tinha uma arrugada que atravessava a banca. Eipá. Eu chegava cá. Estava francisco. E eu apanhava muitas coisas a doito. Eles vinha a maçã. Como foi para passar. Me bateu. Já o meu irmão foi um pequeno atrás. Olha só. Olha o francisco. Os bãos. O cara vai passar e os bãos. O meu irmão-meu esquece. Sabia o que era. E cá já comia. Já sei o que é. E vão passar entre ele. E ele fica para trás. Até que o fio de um tom foi para casa. Aprendei pouco. Estive na 3ª classe. Na 4ª classe já tinha lá. 3 ou 4. Meia dúzia das talvez. E tinha lá um rapazão. Que era aqui em Santa Humana. Que não se arrastou. O professor disse. Olha. Estudar tabuada. E depois vão fazer perguntas. Então rapaz. Vem para os companheiros. Era na banca da frente. E atrás. Caio dos nossos. E eu aguento. Já está. A cantar. A tabuada. Estudar tabuada. Estudar tabuada. O professor tomava aqui. Estava por uma brincadeira. Ao Francisco chegar aqui. Francisco foi lá para o Pedro. O Daniel estava sentado na secretária. E começa lá para cá a tabuada. E o homem respondia tudo. E eu perguntava para diante. Perguntava para trás. Para o meu. O rapaz tinha aquilo tudo. Da volta dali. E sepa. Estudar-se daquela maneira. Talvez. Estudar a cantar para mim. Estudar a cantar para mim. Estudar a cantelina. Sem cantar. Isto é. Isto é que ficou na cabeça. E ainda gostei. Que ficasse praticamente a tabuada toda. Tudo. E bem. É. É que ficou na cabeça. A sua vida foi sempre de carpinteiro. Foi sempre carpinteiro a sua vida. Você está? Foi sempre carpinteiro. Antia. E depois fizemos um exame. Quando fizemos um exame. Não se voando. Os problemas que a gente tinha a fazer no quadro. Era por meio de um livro. Que o professor tinha. E então o professor explicava o livro. Agora. Agora está. Como é que se faz? A gente já respondia. E eu com o outro. Olha só o José. Melhor vais ficar. A fazer os problemas para os teus companheiros. Exato. Se o José não me custa não. E fazia uns problemas mesmo pesados. Eles andavam de rola. O senhor fazia os problemas para eles resolverem. E fazia-me. Eu fiz um vídeo de zoom. Até aí. E eu me enquecatei para fazer-se. Essa está boa. Nunca esquece. E fiz isso. Olha. Um tanque de água. Cheio. Leva para dizer mil litros. E o homem tinha uma vaca lá. No cerrado. O homem todos os dias. Tirava. Cinquenta litros de água. A vaca. E agora eu queria saber. Num moejo. O tanque secou-se. Ia correr água para dentro. Cá alguém que entrou. Cá alguém que saía. E o cara. E a volta. E aí depois estava a fazer uma casa aqui em baixo. Aqui em fronte da igreja. Fiz a luz do depósito. Naquela tem uma olhada que possa vir. Era água cruzinha e mal. Fiz a luz do depósito. Em baixo chegou a casa. Jorge, olha. Tenho aqui uma conta para tu fazeis. Não é? Logo veio para esperar o que há aí. É o depósito. Em casa onde eu não fiz o que fazeis. Tinha um metro de meio de couro. Tinha um metro de largura. Ah, se isto é fácil. Ah, ok. Estou todo fácil. Tudo fácil. Agora fiz. Muito pequena altura para largura. Tantos litros. Tantos metros cubos. Ah. Cada um centímetro a um litro. Ah. Um centímetro com qualquer um litro? Ah. Ah, mas pá. O depósito leva tantos litros. Olha, melhor. Levas este problema para a escola. Fazes na escola? O professor resolveu o problema. Se está só a sua voz. Naquele ano tinha vindo um professor de lima, da escola, não me fiz a voz, porque ela dava tudo. Depois é que eles iram à escola. E cheguei lá. Olha, o senhor Francisco, entra aqui um problema. E penso que isto está feito. Mas o senhor vê se está acerto ou não. Mas vamos aqui abaixo, que o Lima é um professor medeiro. Está aqui este aluno com um problemazinho aqui e eu estou fora disso. Para ver se isto está certo ou não está. E começa lá a escrever. E eu não tinha que ver se falar na regra 3 e nunca aprendi a chegar. E eu a regra 3 abaixo, regra 3 acessível e nada dava certo. Não olhava o papai para outros. Não houve nada de acertar. A barba vir os papai falando assim. Olha, não tem nada. Só para o senhor. Na hora de recrego, se sai todos para fora a brinquear, então vejo cá abaixo mais roupas para resolver isso. Então quando o senhor não recrevíamos abaixo, ele começou a fazer contas. Porque está aí, se dizendo. E cá, como eu disse, o senhor, isto será possível mesmo? A minha conta que está acerta. Vamos a ver. Onde, 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 o Paulo Francisco disse? Oh, o Francisco, a gente tem que empolhar a conta de rapaz. Não há outro processo. As medidas que ele está aqui, não. Vai ficar muito conteúdo, não é? Olha, o senhor, os professores apoiaram. Está certo. E dali por diante é que começou-se a medir coisas lá na escola. Foi-se medindo-lhe abaixo. Até a medir-se um campus. Naquele tempo os campos eram a abraça. O senhor quando sai da escola o que é que vai fazer? É logo para carpinteiro? Quando saiu da escola? Até tive muito tempo. É carpinteiro e labrador. Ah, fazia as duas coisas? Fazia as duas coisas. O seu pai fazia casas, não é? Tetos de casas. Não, não. Não, não. Foi um bocadinho. Nunca ouvia igual, então. Fomos mais sério e sim a trabalhar com pessoas da idade dele. Exatamente. Não era nada para sair. Meu pai era uma má parte. Uma coisa terrível. E os seus irmãos ajudavam o seu pai? Ou nem todos queriam seguir aquela arte? Caso se for, eu já segui. O primeiro, António não deu a razão, mas perguntei para o filho. Até que o meu pai era homem de Deus. E então fui aprender mais para tecá, como um timoio, porque tinha o seu filho. O tal timoio, porque eu entendo. Deu a cada meio de tempo. E junto com o meu pai. Ah. Mas era mais fraco, de corpo. Meu pai, eu não me metia. E era o que por lei. Era a pessoa de ter a pessoa. E era o último que eu vou estar a trabalhar, mas não tinha a discussão. Toda a gente sabe qual que foi. Exatamente. E o meu padrinho divulgou-se para eles. Oh, João. E vão para a Cruta Vida. O padrinho que faz. E vão virar para o Marceneiro. Vão formar um atendazinho aqui em casa. Coisas mais fracas. Eu pensei que não aguento. Olha, mas vai ser. Meu pai ficou a fazer. Há tempo, pois, meteu muito um mestre, tal, mas também não era muito fraco, mas era assim fascinante, era agradável. Exatamente. Uma coisa super. Meu pai gostava muito dele. Antes da hora já estava aqui à porta do meu pai. Vim para o trabalho. E isto foi o melhor. E eu, depois, como foi, vamos lá e dizer, a fazer as coisas lá que eu estava lá a atender e estava a perceber que era o que eu gostava dele. Olha, isto não há sustenção. Isto não há sustenção. Isto é tudo a provoar-te. Era quatro, era só quatro? Quatro rapazes. Quatro rapazes. Víamos para a Salveira para ir para casa. Aí o pai chega o pai da gente e diz, olha, hoje é a inauguração de quase da Pinheirinha, da Salveira. Da Silva. É a inauguração de quase da Salveira. Se vocês querem ir e pago um quarto e andam-nos todos. É só a gente vai. Pois foi. Eu me lavo em aquela festeira abaixo aí em cima. Isto eu tinha que ir na altura, que foi a inauguração. Dez anos, espera aí. Ah, mas tem uns dez ou dez ou um. Há uns 22 anos. Fomos lá. Acabou-se a ver e vim para os agentes agora. Vá, pago um quarto, para ir para cá, adianta-lhe o professor que a gente está lá. O professor menor lá, que ainda é com ele. Exatamente. Ao invés de mim, estou muito contoito, que a gente traz-o para casa. E se correu dessa maneira. E a gente, fui criado aqui a trabalhar na terra. Comecei a acabar a sair. Tinha um irmão. Quantas irmãs tinha? Cinco. Cinco, ok. Mas tinha um, ajudava muito na terra. Quando era para plantar batata de doce, ou panhar favas, ou alguma coisa. Gostava mesmo da terra. Ajudava muito. Ela gostava muito. E ajudava a gente. A gente já tinha ali uma altura que era três, caça-me a meia-de-a. Fez um ano e um do outro. Não sei o que é. Já também. Era acabado de ter um e o outro já estava a seguir. Olha, o que sei que a gente fazia a casa da vida toda. E eu era mais caseiro com os outros. Os outros, eu olhava neles. Eu tinha, eu olhava para a minha mãe, tinha a dor dela, com muito trabalho. Sempre de barriga. Eu ia criar tantos alopados. Ok. E estava sempre de roda dela, caso precisasse alguma coisa para fazer as rotas. Exatamente. E ela tinha uma maneira de viver, de saber viver. A nossa água nasceu, era investe, não tinha força na cadeia. Ela ia dizer, olha, o talho não está vazio. Vocês vão a catar de água. Na vestida muda. Cada um que traz uma aula tem, é os anos que te vê. Está engraçado. Cada um dos anos que te vê. Está engraçado. Um tinha cinco anos, cinco lotas. Cinco lotas. Um tinha seis, sete. É uma maneira engraçada de se trabalhar e de cantar ver as crianças. É verdade, é verdade. Às vezes, o talho já não levava, já ficava para o outro dia, já. Exatamente. Quando era para drogar a milho, a dizer, olha, vocês estão aqui na loja, na rasteira, para drogar a maçadura. A maçadura era três alqueires. E era duas vezes na semana. A semana que era duas vezes, na outra maneira, uma era uma, porque os dois eram dois, era só de diabo. Era um garoto muito grosso de família. E então, olha, não é possível. Cada um drogar a meia alqueira. Não é possível estar cá. E o meu irmão, que era mais perto, estava a meia alqueira. Depois, quando tinha o meu irmão, estava a meia alqueira, estava a meia alqueira feito. Interessante. Era o que tinha essa coisa de espaço. E os bons filhos abaixo. E eu para a terra, mais que o que os outros. E tinha um irmão que também, na terra brasileira, era fraco de construção. Como é que foi o seu tempo de juventude? A sua juventude, como é que foi? A juventude foi trabalhar na terra e quero peter. Foi crianças, juventude, homem sempre, sempre com a mesma vida. Sempre, como é que foi? E o seu casou, casou o seu José? Ah, não. Casou? Casei, faz agora quinta-feira 65 anos. Epa, poça. Teve quantos filhos? Teve filhos? Quatro. Quatro. Está tudo vivo ainda? Morreu em um, tenho três. O que segue-se, andava lá, para o Serrat. Minha pana gostava muito, até assim vestida, mas ela não percebia daquilo. Ah. E eu percebia mais de madeira, de terra, não era muito. Para madeira, eu não sei, nascer. Eu tinha três tis, eram casados com os membros de minha mãe. E eu, pá, parestei em casa parado. Exatamente. E ainda fazia uma coisa mal, mãe, às horas. Mas contentei. Lá passava o dia, lá comu e ajudava, sabia? Tive um coer com um professor, mãe. E chegava a fazer, ora fazia sempre. Era irmão da sua mãe ou irmão do seu pai? Ele era, não era nada. As mulheres já que eram as mulheres. Ah, entende, entende, entende. E eu ia trabalhar para aquilo. E então ajudava-lhe muito, já fazia alguma coisa, fazer limpeza de compras, as cílias. Ah, ah. Há que a serviço daí, ainda apanharia de colher-me na trineira, eu apanharia que lhe faço. Aquilo era com um cavalo ou com uma vaca? Era vaca. Era vacas. Vacas, em português. Há também uma coisa assim, aconteceu uma coisa interessante. Tive o salário da Milha de Basta à volta. A Milha de Basta, assim, tudo, 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 tudo. E eu gostava muito daquilo. E eu aprendi-me-o. Há-te ensiná-me a ter, 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 a ter na terra. Muito padrinho. Também, para a lavoura. Eu tinha rapazes, eu dei uma ideia, então ia-te com as boas, para a charrua, e lábá dizer, Lógio, 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 olha, pá, aqui na charrua, aqui, eu vou-me, pá, lábá galhete. E eu ouvi-o esfuscar, não sei, pá, dá a charrua, há que, há gente, não quer dar. Se eu tinha gosto, eu dei-lhe para a charrua. Portanto, tá, para fumar gosto. E, olha, até que, como fomos, umas vagas, uma vaga por meio. É interessante. E depois, por cima, eu tinha-lhe para trabalhar um só terreno, e eu aqui, então, para a terra. Uma boa hora, essa animais pequena, era de minha ideia, mas era de pequeno, acho que... E, então, encarregava-se mais... O seu irmão, o seu irmão francês, que era francês? Não, era Antón. Antón. E daí eu fui, que está na Ámer. Ah! E aí, pá, isto é uma família de... Família cara. É verdade, é verdade. O que é que faz os senhores aguentarem e senhoras tanto tempo? Não? O que é que faz durarem tanto tempo? O que é que durar faz durar? Sim. É trabalho. É trabalho e tratamento. Tratamento. Qual é o tratamento que o senhor tem? Tem algo de tratamento especial? Tinha, tinha. Qual é o tratamento? Tinha uma coisa que eu nunca ouvi falar de fora, mas a gente tinha. Diga, diga, diga. A gente tinha o pó de ferro. Pó de ferro? Pó de ferro, para comer 20 sopa. Ah, isso o que é? Era pó de ferro, mesmo para uma colchazinha, que era da farmácia, mas acho que havia naquele tempo. Ah, sim. E então, quando a gente dá na hora de comer, tinha a colchazinha, e depois estava na colher de sopa. Ah. E depois tinha o estratereuque. Ah, não conheci isso. Não existe, ainda está... Como é que se chama o? Estratereuque. Estratereuque. É que há muitos processos, mas ele era forte. Isto onde é que se vende? Também na farmácia? É, nas farmácias, na farmácia. E então tinha um outro particular que ele ouviu possui, óleo de bacalhau. Óleo de bacalhau, isto já ouviu falar. É. Também era bom. E então, o óleo de bacalhau se dava sem o maior gosto. Mas sempre comiam, sempre comiam sopa, comiam essas três coisas. Há uma vez, uma vez perdia. Há uma vez perdia. E depois chegava-se ao pontos. Há uma vez, está que eu vou agargar naquilo de bacalhau. Fiz o meu parceiro, óleo de... Ó Maria, que era a minha mãe. Há-as fazia reforçados aí, para quando eles tomaram o bacalhau, a pessoa não ia atrás a expoar. Ok. E era certo. Minha mãe fazia lá numa coisa reforçada, quando eu estava religiado. E toda a família, toda a família comia isso? Toda a família. Ah. Os primeiros já não respondam, mas com certeza foram assim. Exatamente. E depois já fazia aquela massa, depois que estavam os pecadores fazendo os reforçados, a gente se embarulhava no papelém, focava com todos e já para a boca e eu reforçava. Ok. A fumar gosto já para isso. Interessante. Por isso é que eu digo. E o pessoal, meio de raiz, já quantos... É verdade. E o que é que bebiam? Beiam água? Era água ou bebiam outra coisa qualquer? Não, era água. Não, alguém tinha água lá às beijas. E um tintinho, não havia tintinho, um vinte de cheiro na nossa briga? Ah, já não tinha vinte de cheiro. A nossa vendima, a gente primeiro comia as uvas. Aham. E o que ficava quando era só, olha agora vais apanhar tudo. E eu então fazia uma vendima engraçada, era logo, era numa lata, numa coisa, se achava-se coisa que dava hoje. É verdade. Era uma festa. Era uma festa. Era uma festa. Para fazer o que falava, se fosse um reforçado, vem? Aham. 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 Poucos. Minha mãe dizia assim, olha, as uvas já é agora, eu vinte em todo o ano. Eu andava de casa em casa, depois não conseguia trabalhar, nem via casa nenhuma, ou que vivesse melhor com a gente, ou que vestisse melhor com a gente, não havia nem é. A antiga vinte praia. Todos, todos trabalhavam para o mesmo monte, não era o senhor? Enquanto solteja tudo melhor, não é. Engraçado. O senhor também gosta muito de ervas, não é? Não. Gosta de ervas, de plantar no quintal uma erva para isso, uma erva para aqui, não é? É tanto. O senhor falou há uns tempos de uma erva que se parte e cura as feridas. Olha, e dou os truchos, agora, para dar aqui um ferido aqui para trás. Aham. A cada uma vez eu vou contar ao senhor como é. O meu nome dessa erva, como é? É, basta me dar, antes de chamar, basta me dar. Aquilo só dava nas rebeiras. Ah, a pálsamo da rebeira. É meio cor-larange, vamos dizer cor-larange. É uma folha-veira, assim como uma palmas, e antes que pesava os cantos, ou também que aí nosceu, os braões dos goos. É, é tira e queda, é sim senhor. Era aquilo. Mas eu era pequeno. Minha mãe, que tratou de uma rapariga, era da minha idade, há uma riada, um género. A rapar pequena estava, não sei, há anos talvez, e estava à camisa da Tricolose. Naquela época, a fraqueza dava a Tricolose. Tricolose, aham. E minha mãe, mais um homem, e certo é larga. Ah, olha, a gente, há a hora de fazer um charol para aquela pequena, talvez resolvesse problema. Ah, olha, fazer o chá azeite, e eu, e amanhã, e quando acabou mais uma garrafa, e a pequena saiu ao bolso. Ah, olha, morreu como eu dizia lá antes. Alta Idade, Alta Idade, Alta Idade, também. Foi também outro rumo. Era tudo, portanto, há uns anos atrás, tratava-se tudo com ervas e produtos naturais. Havia erva, ferro, havia diversas coisas. A sabedoria do... E todos os salões, nem há para ter esse medicamento, médicos novos na época, aquilo que passou a esquecer, sabe? Poblos, poblos. Aí, já, os outros passos, mas, portanto, ainda há mesmo perto de 30 anos, eu estava trabalhando nas igrejas, e então tinha lá umas companhias, tinha um rapazinho a mais negócio, mas já um louco, casado já, casou-me naquela época que estava lá, e um dia aparece-me lá, a gemer, a gemer, e olha, isto é todos os dias, esta conversa a gemer, que é, que é que doce é esta, é que doce é o meu para-se-me, oh, mas, enfim, onde deu o... O doutor. O doutor, ele disse que está no empate, e te sei, e diz, olha, e nunca o visto, não, mas é, é uma doença, e como é que vais fazer, não me recitou nada, e diz, então, eu vou-te recitar, eu vou-te fazer um xarope, assim e assim, e tu vais boi, duas garrafas, mesera, quando é que vais boi, pedes, para fazer análise, ou há boi, fui fazer análise, opa, olha, fui ontem, fui fazer as análises assim, ah, bom, mas diz que eu fui a dois e três dias, que apareça lá, fui olhar, para saber, para o lado de falar análise, tinha análise, a arrojar, lá, 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 e o senhor fez análise? Fez, sim, me pôs licença, estou a bom trabalho, olha, não aparece, vais-te tornar a fazer, para que eles não descansemos, foi-te três vezes, e isso aí é ele, eles sabem que o próximo é que está, não querem fazer isso com a fogo. Ok. E o que é que o senhor usou para fazer o xarope? Hã? O que é que o senhor usou para o xarope? Era ferveira, fervura, fazia aquela enqueza, dava as garrafas cheias. Mas fervura de quê? De ervas? De ervas? É a tal... Da riveira? Não, isso é que é. Ah, era só aquela erva? Era só. Ah, fervia, não é para... Fervia, é que tinha as suas horas de ferveira que marcar. Ok. E isso aí ele, vais fazer, e uma análise vai aparecer, mas quando aparecer não tens nada. Opa! Pô! Ele vai com a lua, a terceira vez que foi olhar, e ele subiu do outro. Ó, rapaz, qual é a tua de bonça? Não é, senhor? A minha de bonça, o senhor é que disse? Que tinha a empatidade, sei. Mas olha, se tinhas, já desapareceu. Ok. E se não tinhas, não tivés que olhar a rua. Que interessante. Ele veio para casa muito com toito. E lá ouvimos ela, olha, monstros, olha, e fui assim a ser, e diz-me que já desapareceu, não me deu-me a ir embora. E sabe pá, a minha vez é uma coisa, estou com os todos os dias, olha só o alcóol, lá estão por os dois todos os dias ainda. Isto é uma coisa que, estás fraco, estás fraco. Exatamente. Acho que estou com o boi, não é boi. Fiquei bom. E aí comecei a boi, não é que eu tenho-me bem. E só faz-me a cá. Eu não preciso, mas antes de chegar cá vou-me... E vou-me... Vão-me precaver. E aí comecei a boi e ainda hoje boi. Pois era isso que eu ia perguntar se eu ainda hoje boi. Ainda hoje boi. E tudo isso. Ferve aquilo que é uns 10-15 minutos, não é? Não, aquilo é assim. Aí bota 25 folhas. Ok. Daquela erra. Um litro e meio de água. Oh. E depois vai a ferver. Quando levanta a ferver, na altura para o relógio que está a ferver, tem que estar mais 30 minutos. Epa, meia hora. 30 minutos. Às vezes eu dou-me mais 5. Porque antes era... eu estava a suco. Ah, ok. Mas com o suco me não... Tinha que fazer um... o gordo... Ah, ok. Um gelinzinho. Olha, a mãe precisa de suco lá também. Também é de boa. Ah. E bebe um cupim todos os dias, é? Todos os dias é um cozzinho. Ah, um cozzinho. Senão é... De manhã é que eu gosto mais de manhã de juiz. Exatamente. Às vezes na cara... Ah, agora é cara. Mas todos os dias, não é? Erva da Ribeira, não é? Ah. Mas aquilo ainda tem um nome na cidade, outro nome. É mesmo Erva da Ribeira, é? Ah, eu estava a ser oito nome, mas eu nunca suco. Ah. Porque eu estava lá nas Ribeiras. É, uma filhinha... Uma filhinha meia larga. É, 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 sementes... E botes de sementes para as camais mesmo, já tem na sementes... E então no meio que ele está lá ensinado aqui... E já fiz receitas para dar... E dou folhos, dou sementes para os samiães. É só essa erva que o senhor tem ou tem outras ervas? Tem, verdade. Ah. E depois agora isto está a trabalhar bom. É verdade. E tinha um... O senhor acabou por ser médico de si próprio. Uhum. E tinha um médico... Um médico... Um soberano da cidade, que é João Garcia. Ah, do... Tem que estar na praça. Do toalho, do toalho Garcia. Ok. Estou lá. Do toalho, do toalho, do toalho. Ele também me pio um coziamento a ele. E eu andava assim no... Desazado. Estou lá que as cofas não desceu. Um dia saia, é pá. Hás de ver dessa erva também, não é? Hã? Hás de ver dessa erva também. Hã? Pô? Há pá. Tu és veiro ou que és veiro? Hã? 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 Mas era sequer duas garrafas. Basta apresentá-la para pedir a fazer náuço. Se a pessoa bebe de vontade, se está bem para quem dá a fazer um favor, não entra na volta. Aqui não custa criar o hábito, até se deve correr bem. Hoje pode custar, amanhã custa menos e tal, e depois vai andando. Aquele lá marca uma cozinha, mas teve um aqui na saia que me disse, oh mas só, ela marca uma cozinha, mas é pronta que ela vai. E o certo é que não faz mal, só faz é bem. Muito boa. Quando fui fazer náuço, aparece aqui, daqui a dois dias ou três que deve estar pronto. Foi o Lé, o bilhão se moeda. Ó João, o que é que tu tu aches? O que é que tu aconteceu? Não sei. Mas não me aconteceu nada. E vai nessa vez, o que está a que estou? Ora, depois de uma coisa, os três diabetes estão normalizados. Ah, normalizados. É uma medição. O sangue está limpo. O colesterol está a trabalhar vá. É homem, isso é... Ou vai vir que estou com um tanto, já sabe, não é? Outros estão olhando e dizem assim. E sabe, mas estou com os estudos de Luís. Com? Então, para os estudos de Luís também não vai no mal. Não sei se o beco se continuou, se não apoiou. O certo é que naquela altura desapareceu. Não, desapareceu. Sim, senhor. E senhor, hoje tenho 92 anos e sei que o senhor José Machete... Por que é que é conhecido o tio Levinho? Por que é que é Levinho? Você não dava muito depressa, não? Não, ela veio lá muito tanto e já de meio-viz-avô, já vi essa família. Ah, oh. E o meu avô, porque eu ainda era aqui da Serra, e tinha os irmãos, tinha tratado a sua mulher, e Levinhos... Eu estou a compreender. O meu avô, que eu sou aqui para baixo, e depois teve três filhas e dois filhos. Meu pai, meu padrinho e três mulheres. E veio esses levinhos todos por aí a baixo, não falou? Veio esses levinhos todos por aí a baixo. O meu padrinho de Serra teve quatro rapazes e três raparias, as sete. O meu pai teve 14. O meu pai teve quatro rapazes e três rapazes. Com o trabalho e o regime dos... E ontem já depois, se você tem ideia, já tem que usar a razão. Há vezes eu me ouvi a crambar. Isso é. A respeito do govoeiro. Se eu usar uma folha da puta, é só apertar para aqui, só apertar para além. A questão está a fazer. Pegou-me neste país, que eu o vi na escola onde eu aprendi isto tudo. Pegou-me no país, muito se martelado, muito devedido, e para contratar todos... É verdade. É verdade, é verdade. Portanto, estávamos uns 200 anos, era três meses, três anos para um mocho. Ok, é verdade. Fiz de... quando os paeiros cheios daqui, e foram outras, já. O que sei se esteve lá pela maixa. E assim estemos a andar. Ah, e diga-me outra coisa. O senhor todos os dias, presentemente, dá uma volta aqui à Ribeirinha e vai visitar os amigos. Eu gosto ainda mais de ontes. Pois é isso. Ai, o senhor tem os três doentes. Não vê-los. Gosto a te visitá-los, não é? Ainda ontem, saí de casa. Fiquei há umas quatro ou cinco. Que interessante. Até tive aqui uma aqui à Ribeirinha. Dá prazer ao senhor em ver essas pessoas, não é? Não, porque... eu sei que... por mim eu julgo os outros. Sim, ok. Estive agora de inverno, praticamente. Estive um dia ou dois dias ou três sem sair de casa. E já estava-se a meia... Ficava meio amassado, meio amassado. E estou aqui três dias e eu acho que estão três anos, quatro horas... É verdade, é verdade. E se estão... é uma coisa... mas olha, não sei o que faz. É verdade. É verdade. E aí comecei a visitar uma mulher que morava aqui mais acima. Porque a mulher foi... casou aqui para o país da gente ali e criou-se os pequenos. E a Leandrão era a mulher que trabalhava muito. Para amarrar uma coisa. E era em casa do meio de tricá fazia isto. E eu ia para lá ajudar. E também sentava ao lado dela e amarrava isto. E comecei a amarrar muito pequeno. Não sei. E depois... a mulher da Zeta eu ia aqui na Zé Condutão e depois me amarrou. Eu estava aqui... aqui nas alunas aqui embaixo. E o senhor doutor, aquela... aquela velha máxima é... não faças aos outros aquilo que não gostas que te façam a ti. E o senhor faz aos outros aquilo que gosta que... ou que gostaria que lhe fizessem ao senhor. Portanto, por isso é que visitaste a gente toda. Eu estava aqui. Eu estou de morrer aqui em vez. Tinha um rapaz aqui de... mais do que um ano talvez. Eu era muito amigo de... com o cunhado que tinha na Zé. Que ainda eram amigos da ideia e expresso a trabalhar com a... e junto. E disse ao Osmo... Tinha cunhado e já temos senão de boi, que é a bota dele. Só... se o mestre José já temos senão de boi, não lhe vem mais. Ah, tinha falecido? Já, mas porquê? Está muito doente. Ah... Está muito doente e estou um pouquinho de mal. E vou dizer uma coisa... e se for lá fazer uma visita ali? Ele gosta de conversar? Ah, então... Pensei que o meu colega é muito de conversar todo. Eu gosto então de conversar muito. E vai-se senão de ir para o Ilhé. E o Ilhé estava sentado nos falos sempre dizendo... desazado. Pô, José. Vamos pôr-no-te em pé. Fazer... amassar para aí. Oh, mas... Toma os mal. O que foi? A gente fica mal ator, homem, não é? O que foi? 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 Eu vou-me ver onde está. Vou dizer para a amostrão ou coisa assim. Tinha um português aí em cima. Ok. Não tinha aquelas chapas de... O que foi? O que foi? Olha lá. As chapas, eu não percebi nada de chapas. Ok. Como os moitos para lá vir? Vai vir. O que foi? O que foi? Os plumons. Um que já estava branco. Um branco. Um branco. E o último merilhante. Oh. E só, José. É tanto para mim que eu não percebi nada disso. Mas este branco está acabado. E este está merilhado e está... Vem na mente... Mas se tu quiseres bruxar assim... Se tu quiseres bruxar assim... Ainda vais ao onde tu te doís. A base diz assim... Oh, mas José. É porque há ché. Faça banho a isso. Exato. Quem é que vende? Ninguém vende. É eu que dou. E vão fazer... As gravas que tu preciseres... E vão trazer para tu plantar... Sementes para as caminhas... Para teres tu a abordar assim... O que é? Para fazer isto? É homem. Isto é um cheque antes de parar. Olha... E vinha o que estamos a fazer... Por isso a menina também... Começou a aprender... Começou a fazer... Oito botes. É homem. Isso é uma maravilha. Ouça. Até dos anos... Um ou dois anos de morro... Fui aos pranceses... Há pescoi... Ele dizia à mulher... Traz a garrafinha... Para pôr-nos... Isso é um homem de chá melhor grosso... É sim senhor... O que sexo... O que... Eu já estava... Ibirá todos os dias... Exatamente. E só os jovens... Olha... Estive lá a falar com outros... Eu acho que ele está de merda... E eu disse... Olha... E vão continuar lá... E vão... E vão... E vão fazer que estou a ser... Sabe... E na viagem conhecem... Na urbana... Um casal... Roupares um novo... E um arrumé... O homem dozinho... Borlava-se todo... Na urbana... E eu ia por cima... Se íamos ao terreiro... Antes de sair daquela... Dizia pá... Que tu... Estás a esmeca... Digo... Não sei... E esta... O homem... E estão... Duas doenças... É homem... Duas doenças... O homem... E... E... Zia... Bem... Sempre assim... E por isso que é para sair... Estreiros... O homem... Na parte de Itaí... Olha isto... Esta tem um tratamento... Breve... O homem... A responsabilidade... Não é... E a outra... Vamos... É a outra... Os diabéticos... Há quatro sonhos... O senhor já estava habituado a olhar com os diabéticos... Exatamente... Há quatrocentos e cinquenta... Sabe isto também... Isto tem de tratamento... Eu olhei... E... Vamos fazer umas gavas... Não é que até... Estava a suco... Um beijinho a suco... Porque... Era para ver se eu cozeria mais facilmente... E depois já estava com a roupa... E já... Começou a ir para a sociedade também... Já com os dois... Oh João... E que tal? Oh Moisés... Estou aqui com o meu rapaz... É para ser um disparate... Disparate... Os diabéticos... Já estão... Normal... E o Azinho... Nunca mais me apareceu... É homem... São uma maravilha... A gente vai concluir a nossa conversa... Porque senão... Nunca mais está daqui... Ah... Sim... Mas eu quero fazer uma pergunta ao Sr. José... O que é que pensa um homem... Hoje... Como o Sr. Com 92 anos... No seu dia a dia... O que é que pensa? Eu penso... É os doentes... Só pensa... Não pensa em si... Não é? Pensa só nos doentes... E... É uma... Olha para ser uma receita... Mas... Cada dia que passa é mais um dia para si... Cada dia que passa... Eu gosto disso... Gosta disso? A minha família... Ah... Estou para a casa dos doentes de Deus... Diz... Olha... É um motivo para o Sr. sair... E divertir-se... E andar... E fazer bem aos outros... Que é mesmo assim... E um outro... Ah... Estava um dia em Santo Lombar... Um... Um casal... Do João... O pai e filho... Sair dali... Da... Da... Na espera do outro lado... O ovo... O ovo... O ovo... O ovo... O ovo... Chamaram para o Sr. Chamaram para o Sr. Não trabalhava nada... Não... Eles é que chamaram para o Sr. Eu que chamaram... Ok... Pois eu fui andar... Mas que é onde me der... Olha o meu filho... Então não vou... Não cuide... Caso não posso tomar fogo... Mas este é um chás em paraíso... Diz... Olha... Ainda não adia ninguém... Mas aí está... O monstro que eu vou fazer o chás... Diz... Olha... Uma planta que veio do Rosilho... Ah... É interessante... Ah... Uma outra planta agora... Uma outra... Uma planta muito mimosa... É outra planta... Ah... Uma planta muito mimosa... Bastiou o cabo... Minha cebrinha que trouxe para cá... Isso não é uma planta que tem uma folha meio avoldada... Tipo veludo... Uma folha verdunha... E que dá uma folha rocha... Não é bem rosa... Mais q a cá... Dorudanha... Ah uh... Ah... Ok... Um creche... Aquele certo dia... E planto em cá... Ah... E houve a planta... Zazá... Zazá... E é para o Abarrouio... Estou ele... A me levou uma folha... Ah... E pego... E hoitou para vestibelo... Ah... Acela foi do meu munheione... Ah... Está meio de meus... Uh... Então era uma roupa pequena... Uh... Uma das pmelhas de a sofrer... Já tem um 4 ou 5 voácio e diz, olha, para não se perder isto, para não se perder isto. Está a planta, então é mais complicado daquilo. Sete folhas daquilo, sete colheres de meiro, sete raspas de mel, sete barrilhos de caravinho de fuí, é um outro. É mais complicado de fazer isto? É, caso como é que está a fazer uma estrela. Mas faz-se da mesma maneira? Mesmo passa, olha o rapaz, o boi, como é que se chama uma bacoga. Exatamente. Já agora, depois de anos, nunca mais se vê, há de vez, mas nunca se falou nada. Isto é bruncuito. Oh, mas já naquele tempo percebeu. Desapassei que nunca mais tive nada. Não, não lembra. Um outro, pela boca do Teu. Outra erva, agora de Ferenc? Outra de Ferenc. Outra de Ferenc. Eu estava na... na venda ali, veste lá na minha vizinha, com o rapaz de Ferenc. Como é que... você já vai falar desta erva do Teu. Como é que nasce este gosto no senhor por plantar ervas e fazer estes, se acha? Fazer abrigo. Ah, mas o senhor gostava disso? Eu gostava disso. O rapaz não percebia, parece que adivinhava-me as doenças antes de mim. Ele chegou cá com a minha mãe, a dizer, doenças da minha mãe, antes de ela não estar. A senhora tem isso e assim, e ele me deu o seu. E um dia, outro ano, o rapaz andava-se a esprezado. E só o rapaz me lhe, e precisava uma receita de azeite e disse, porquê é comer azeite? Só... não é coisa maior, cara. É um azizinho, porque assim, azeite, ele não ingressa nada. E ainda que eu temos isso, três grãs que falavam as escruas que passavam. Era a feira daquele tempo. Exatamente. Mas olha, mas olha, e vou dizer o que o senhor mais estava a fazer. O senhor mais estava a fazer uma novena. Um galinho de neve, três bagueiras de Marcela. Neve de Marcela? Uma chave na de manhã, uma chave na à noite. Tudo no mesmo chave, não é? Sim. Ou isso, se vê os nove dias, fica o estombo lavado, nunca mais tem nada disso. Pô, senão. Então eu expliquei o cara a razão de nazidade. O senhor não se estombo. Não é lixo, é favado. É sim senhor. O senhor nunca reparou o estombo dos porcos. Há tempos daquela... é verdade? Só. E a gente vai com muito, vai com muito, um ano, dois, daqui de baixo. E as verduras vão e para estante. Ok. Vão e para estante. Chegam-se a pontos, há de calmo e os estombo já na pega. Ok. Estava até com uma uma tira... E estou a perceber. Chegam-se a pontos, na mar, na baixo azeite, a cabo de três dias a comida está azeita. Oh, por isso é verdade. E este azedume, este azedume é que estrega o estombo. Já percebi. Ah. Se eu fazia isto, e fiz, a aula de maçela há dois anos. Já tinha feito há quarenta anos quando não me disse. Exatamente. 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 A maçela é muito boa para as dores de estômago. A maçela para o estômago é uma maravilha. Ah. Um dia levantei-me, eram para aí duas da manhã cheio de dores de estômago. Fiz um chá de maçela, sei, e passou as dores. E é bom para isso. Ah. Mas ainda se pode abusar de muitos grãos de maçela. Eu estou a perceber. Diz-me que é sete grãos, não é? Hã? Sete grãos de maçela. Três. Três. Em qual é a quantidade de água? A quantidade é fazer uma chave na... Ah, uma chave nasinha. Sim, uma chave. Na ocasião, para chegar à chave, quando vemos os boi bem, à noite faz outra. Ah, três, João Código. Os novos dias eles... São todos eles. Já fizemos muitos para todos os gafos. A néveda... A néveda é que é mais difícil de a gente arranjar, mas ainda se arranja, não é? Claro. Néveda, néveda. É difícil, mas é tanto. Ah, que interessante. E aí tu deixes crescer e deixes que há a semente, aquela semente cá... E te torna a crescer. Te torna a vida nova. Há aquelas peixes que... Há aquelas peixes que secam na segunda vez, é cá. Estão percebendo. Estão percebendo. Estão percebendo que a gente um dia tinha que ir, era só. E depois para dar até o momento, eu vou... Então, guardo... Em sacos de papai. Estou aí, às vezes, a pôr-me a reparar porque me confia o amor, e me dizem. Eu falei que o amor era certo de todos os escondos da casa. E assim é. Estão lá... Isto... Quem era essa morinha? Era ali no chafariz velho, lá embaixo em Angra? Não era? Não. Era de São Miguel que estava a roubar. Ah, em São Miguel. Sim, senhor. Acho que aqui, os irem ver. Sim, senhor. Estava tudo dividido, não era? Tinha um corte por lá e eu estava na noite e o filho chegava de lado, eu estava empregado, olha, ainda não chegou, mas o senhor se desplegava e fui-se lá a conversar e o rapaz quando estava à vida no meio que estava, e ele deita a ouvir. Quando vinha para cá, estava a conversar, então o senhor, eu tenho aí este e muito da aula, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. José Machado Codroniz, 92 anos, eu sou o José, muito obrigado por termos estado aqui este bocadito, são conhecimentos do passado que preveem estas doenças que nós às vezes tratamos indevidamente com compromissos que só fazem a mal. É, não é verdade? O compromisso é em vez de ser o mestre. É raro tomar um compromisso, o senhor, não é? Então, que a minha, tenho uma neta doutora, tenho uma soberinha doutora. E o senhor anda a tirar algum lugar à sua neta e à soberaninha? A minha e à soberaninha, e fui-lhe a uma vez a ela, e ela foi-lhe assim, ah, tio José, tio José, eu é que sei o que é que tio José tem, estou a recitar porque eu é que sei. Tu é que sabes, e eu é que sei, eu é que sei o que é preciso, é que sei. Ah, o senhor, o senhor, o senhor é disparado. Esta doutorzinha, que está, ah, não fui a esperta, mas, há essas doenças cancerosas, é muito ativa. Ela não para nada. Ela agora está na espanha. E daqui a dia já para a América, anda pelo... Como é que ela se chama, essa sua sobrinha? Andrea. Ah, ok. E o senhor também, também receitou alguma coisa a ela, ou não? E perguntei, fiz-lhe arrecassá-la com o Nava, o xé. Ah, e o que é que ela respondeu? E disse, ah, André, tu sabes que faz esse xé, o vovô faz esse xé, condenas isto ou... Ah, ah, vovô, não condeno nada. Faço o que pedoe que... E agora, aí há um moito para trás ao baixo, o tempo passa de peça que é tanto queira. É verdade, é verdade, é verdade. Ah, disse, ah, vovô vai aparecer lá, para a gente fazer o analto ao sangue. E depois já fumo. Mas antes de lá atender, ao tanto no curteiro lá, me dá-lhe uma roupa aí, que é a minha. Então, um sorboiro para fora. Ah, senhor, o senhor é que faz o xé, 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 xé. Mas aí voltou ao que dão-se disse. O senhor vai-me dizer o efeito deles. Ok. Está-se, o efeito deles, que é, que é tanto vício hoje, que é tanto feito, é os diabéticos. Vão ao longo, mas é rápido. Até às vezes vem de macho, teve um que eu roubei aqui na sala, nem caso que vão lá abaixo da tensão. Ah, não, não. Vão lá abaixo. E esta é a doença cancerosa. É a faculdade do sangue. Portanto, este já é para o palco do sangue. Então, percebe-se o teu sangue limpo? Praticamente. Ah, só me diz que estou a precisar disso. Meus amigos. Ontem, o diabo é o meu comandante. Olha que eu sei. Muito obrigado. Muito obrigado. Nada. Um grande abraço. Um grande abraço. E agora... E agora... Não é mais diga. E tem muita coisa para falar. Coisas que eu sei. E a vez eu diria, mas já não estou... E não é falta de vontade da sala doi. Poxa... É que há-se-me uma voz, uma coisa que... O que eu sei? Ah, ok. Eu o peguei na escola. Fui para trás até os espanhóis vindo para Portugal. E por isso fui para baixo. E agora... Então já íamos. E fiquei a pensar. Como é que a gente tem madeira aqui? Arraseou-se. Já que não dá. Madeira é vazio. É verdade, é verdade. Como é que a gente tem isto aqui e as outras ilhas não têm? É verdade. E aí fui descobrir qual era a razão. Qual foi a razão? A razão foi... Os ponhos... Levar dois de nós para chegar cá. Estava em Lisboa e levar dois de nós para chegar à terceira. E quando chegar à terceira, a mulher era a gente percebida com o bosta. Então eu ouvia as palavras que ela dizia. Já chegámos à terra de Jesus Cristo. Ah... E a casa vamos vir para cá... Ilha terceira de Jesus Cristo. A mulher percebida com o bosta. Ele disse a um meio, o pessoal. Ah... Metade para a construção, se vê, e metade para a agricultura. E plantaram aquele tipo de madeira na nossa terra? E hoje era a voltar à ilha, e os professores jogaram, acho que era para... para a fruta. Fomos lá para a Tarraxã, olha aqui, para Castanheira, Laranjeira, e depois foram para a frente, chegaram os pesquitos que quimiam, viram-se, oh, isto aqui na Tenaca, viram-se, isto é com o outro que eu só aprendi, isto plantado vem e vai para o Desuio, o Verdeiro, a Ramadá, lá foram, deram um salto para a Guava, para um norte mais útil, mais água, mas vai ser, olha aqui, é para esta fruta que se não vai dar a bicho, e aqui no norte da Vá, o Poice, a Guava, aconteceu muitas coisas, é quer dizer, foram para a praia, foram os damas que foram na praia, iam para o Porto de Martins, depois para o Busquilte, mais vinha, iam para a Granada das Vinhas, mais vinha, o Guava tinha que ir para o Porto de Martins, fazenda da terra muito no ar, ora muita fruta, e senti venda, portanto, ao lamorar-se, isto é, coisas que estavam ali listas, lamorar-se, transportar aquela fruta, transportar, para o Brasil, para o Londres, para a Espebra, e eles não estão mandando-se para trás, que era um quase equilíbrio, ali, quando havia que ir a buscar a fruta, e eles não estão disser, é um quase equilíbrio, mas isto cada vez a resolve, você descarrega a madeira, que está, no seu país, vem com o ar carregado, chega, descarrega a madeira e carrega a fruta, aí, depois aqui vim a saber, essas madeiras são todas estrangeiras, veio tudo de fora, da Holanda, da Espebra e da Brasília, tipo uma troca, descarregavam madeira e levavam a fruta, e eu, há anos, fiz um serviço ao doutor Brasil, um estrangeiro, um estrangeiro dos três meses, o de Pouagadas-Coldrade, daquela madeira, o Brasil, era um luxo mesmo, e ele disse assim, ó mestre, essas aves é para sair para fora, e o mestre está na região das aves de Calipa, essa, isto vem de ser o quilo, é a corrente das coisas cada quilo, e essa, e assim, então, nessas duas, nessas duas estrangeiras, faz o dinheiro para pagar a obra, que o bom caso, está a ralar, e assim, o velado, está a ralar, e assim, nós vemos-nos aquilo, é o que fica, sabei, e aquela nossa cidade, a Guilhera Mata, ó, graduou isso? É, a Mata, e Mata crescia, daí tinha por cima, porque hoje, o César do Moato, antes, vê-se pouco, mas vê-se algo por cima, tem a ter-se a rastragear, e eu para ter paus, para dar 6 e 7 metros, é porque era muito mais ainda, aquela casa que eu usei, a César do Poço, e dá para ir a velha, e um dia, a trilha, estava escrito na trave, aqui se cortou, aqui se botou, é interessante, tu traves, sabe, mano, ok, agora que eu fui no Terramolto, e fui encontrar, não é, e muito só que está para o lixo, as minhas madeiras para estar aqui ali, é verdade, sim senhor, filósofos da terra, José Machado Quadraniche, chamado ao conhecido por ti Levin, um grande abraço, proceda, 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 proceda às hortes, e sei que o senhor está sempre disponível, um abraço para si, e até ao próximo. Se eu quiser, se eu quiser, de lá para cá, a gente qualquer dia vai à sua horta, pode ser? Não, para o lixo, não, qualquer dia este vai à sua horta, um grande abraço agora, porque é... É lá mais para maio, maio se calhar, não é? É que lhe andava muito a ver, agora estou para andar mais pés de gerçalice, para andar a cavar, porque... Não, depois da primavera a gente vai ver o que ele já tem, a gente fala mais um pouquinho lá, pode ser? A próxima conversa é na sua horta, um grande abraço para vocês, e obrigado também pelo vosso tempo, até à próxima. E se precisar de algum... Não, evento é consigo, evento é consigo. Até à próxima.